Oi, cara de boi! Que dia mesmo que foi que eu postei um vídeo de 40 minutos só com receita de chocolate? Faz o que? Uma semana? Duas semanas? Ah, então vocês não podem reclamar das receitas de hoje serem saudáveis. E elas não são só saudáveis, são receitas que curam. Muito boas, que eu amo fazer aqui em casa, que dá aquele restart, te dá até aquele ânimo. Aquele restart, né? Uau! Ou, nem a do restart, ué. É, né? Não, essa é assim. As receitas de hoje são pra fugir do convencional. Duas delas são vegetarianas, não chegam a ser veganas, porque a gente ainda conta com alguns ingredientes que tem leite, que tem ovos, mas não tem carne, porque é algo que eu quero introduzir aqui na minha casa, essa não necessidade de ter que ter carne em todas as refeições, o que é incrível. E uma delas é com um ingrediente também, que na minha vida nunca foi muito convencional, pelo menos não na forma de latinha, que são as sardinhas. Sardinha é um peixe muito saudável pra você consumir, porque ele se alimenta muito bem, e aí tudo isso ele acaba trazendo pra gente também, então tem um monte de benefícios. Dá um Google aí que você vai ver. Vale a pena colocar aí pelo menos uma vez por mês no seu cardápio, você vai ver que vai te dar aquele up também. Então tá, sabe outra coisa que faz bem também? Fazer o bem pro próximo, sabe quem é o próximo nesse momento? Eu! E sabe o que eu preciso que você faça pra mim? Dê um joinha aqui embaixo desse vídeo, porque isso é incrível. Pro YouTube entregar pra outras pessoas também que vão se beneficiar dessas receitas, você pode compartilhar também com a sua amiga, com a sua família, com alguém que vai gostar disso, que tá precisando de comidas mais saudáveis no dia a dia. E você pode se inscrever nesse canal se você acabou de chegar por aqui, viu? Olha só quantas opções boas, né? E não te custa nada. Já fez? Ah, muito obrigada! Então vamos pra esse vídeo! E a primeira receita de hoje é muito rápida. Você consegue fazer ela em 20 minutos se você conseguir ali organizar direitinho o seu tempo. Primeira coisa é colocar água pra ferver. E enquanto isso eu vou preparar os ingredientes pro molho. Vou usar cogumelo champignon. Eles vêm super sujinhos, então eu tenho que lavar eles bem um por um. E aí eu vou picar a cebola e alho. Quem me viu, quem me vê, né? Porque antigamente eu não aguentava a cebola e hoje eu coloco muita cebola na minha comida. Mas assim, processo, né? Eu só gosto da cebola da minha comida. Na comida das outras pessoas eu ainda separo. Eu não sei porquê, mas eu acho que eu chego lá. Agora alho. É uma coisa que eu amo demais, gente. Nossa, tinha uma época que eu fritava assim o alho inteiro e comia ele o alho. Chá de alho, então... Terminei de picar e nessa hora minha água já está fervendo, então eu coloco macarrão espaguete integral. Um pouquinho de sal. Ligo o timer pra ele cozinhar por 9 minutos pra ele ficar al dente, mas não tão cozido. Enquanto isso eu vou preparar o molho. Um fiozinho de azeite e cebola e alho pra dourar. Quando ela estiver bem bonitinha, bem amarelinha, eu adiciono os cogumelos. Tô usando ele inteiro dessa vez, mas você pode picar também. Eu gosto de variar bastante assim o formato do cogumelo, porque isso também muda a maciez dele. E dessa vez eu queria ele mais crocante, se é que você me entende. Depois de mexer um pouquinho o cogumelo pra tirar o alho e a cebola do fundo e não queimar, eu adiciono molho de tomate e um pouquinho de água, né? Pra já aproveitar e lavar a embalagem do molho de tomate pra jogar ela limpa no lixo. E o tempero pra mim é o essencial que faz toda a diferença. Pra esse molho eu usei pimenta calabresa, páprica defumada, orégano e um pouquinho de sal. Uma colherzinha de cada um e você vai ver que ele vai ficar super temperadinho. E aí adicionei o leite de coco, que eu gosto dele porque ele deixa o molho mais levinho, mas também pode ser o creme de leite. Prós e contras, né? O leite de coco deixa o molho mais levinho e o creme de leite não fica com gosto de coco, né? Como eu tô bem rústica hoje colocando as coisas inteiras, vou também colocar alguns tomatinhos cerejas pra eles darem uma cozida ali no molho. Vai ficar com uma acidez bem legal. Nessa hora o meu macarrão já terminou de cozinhar, então eu vou escorrer a água dele e vou adicionar um pouco de água da torneira ali pra parar o cozimento enquanto eu espero o molho terminar de cozinhar. Senti que tava faltando um verdinho no meu molho, então eu resolvi colocar umas folhas de espinafre, porque eu sou marinheiro papai, pipi. Não acredito que eu fiz isso. Ah, eu acredito sim. Adicionei no molho ali, misturei bem. É bem rapidinho essa hora, assim, só levantar a fervura, já tá tudo cozido, o tomate tá no ponto certo, o espinafre só precisa dar aquele susto, né? Ele tá pronto. E agora é macarrão, molho por cima, muito molho pra ficar uma comida bem confortável. Pra mim, quanto mais molhadinha a comida, mais eu fico tipo, ai, que delícia! Um pouquinho de queijo ralado, né? Tem que ter no macarrãozinho, eu amo. Enfeitinho ali da salsinha. E tá pronto o macarrão! Pra esse almoço, eu fiz uma mistureira só, que é coisa que só existe dentro da minha cabeça, vocês vão ver. Não vou usar carne, vou começar picando o alho e a cebola, de lei. Vou usar a cebola roxa, que é o que tem. Geralmente eu tenho ela aqui em casa pra fazer coisas cruas, assim. Cebola crua, eu só como a cebola roxa, porque ela tem um sabor muito mais suave. E é o que eu dou conta hoje. Quatro dentinhos, cinco dentinhos? Ah, se bem que, ah, alho a gosto, né? Pra mim, isso é uma quantidade básica de alho, que eu coloco em qualquer coisa. Mas tem gente que coloca um dente de alho só, e tá ótimo também. Tem gente que não gosta, mas o alho é muito saudável, viu? Foi inclusive por isso que eu comecei. Não tem nada a ver com alho, tem a ver com cebola, na verdade. Foi por isso que eu comecei a comer cebola, porque eu sei que ela era muito saudável. Eu fiquei, não, eu não posso passar a minha vida sem gostar de uma coisa que faz tão bem pra mim. Então é isso. Comprei na loja de grãos aqui perto de casa, essa misturinha, que a Ju falou que parece comida de passarinho, mas a gente gosta. Que são vários arroz e grãos, assim, tem lentilha, tem arroz vermelho. Então eu vou colocar numa peneira. Descobri que lavar o arroz na peneira é bem melhor do que no pote exclusivo de arroz que eu tenha. Então vai ser nela mesmo, eu vou lavar bem. E eu vou deixar escorrendo, porque o ideal é que ele esteja sequinho já na hora de usar. Por isso que é uma das primeiras coisas que eu faço. Agora eu vou picar um pouco de repolho. Eu vou picar ele bem grossinho mesmo, rústico assim. Não precisa ser muito fino não, porque na hora de cozinhar ele fica crocante e gostoso. E junto com o repolho eu vou usar cenouras. São três pitiquititas cenouras, então você faz ali a quantidade que você gostar. Se for um cenourão, você usa um cenourão só. Ou dois? Depende. Eu vou cortar ele meio que em cubos, tiras? Como é que é o formato? De retângulos? Ah, não sei dizer. Vocês estão vendo aí, né? Gengibre é muito bom. Eu amo sempre, sempre, sempre. E eu vou picar ele em quadradinhos pequenos. E aí vai uma dica muito boa, porque antes eu picava ele com a faca, com o descascador. Mas a colherinha é a melhor coisa, eu juro. É muito satisfatório. Sai só a pelinha, você não desperdiça nada. E ele vai soltando muito fácil. Eu já tinha visto em alguns vídeos o pessoal fazendo assim, eu ficava, nossa, mas como assim? E aí depois que eu fiz eu entendi. Então eu vou picar ele bem pequenininho. E em receitas que eu uso bastante gengibre, eu não uso tanta pimenta, porque o gengibre ele traz essa picância pro prato, então eu tenho que equilibrar. Na panelinha, fio de azeite, né? Hoje eu vou usar azeite, porque estou inspirada. Vou dourar a minha cebola e o alho. E o meu arroz, que vocês viram que escorreu bem, tá vendo que ele tá caindo até em blocos assim? Isso é bom até pra não espirrar tanto o óleo e não sujar tanto a sua cozinha enquanto você faz a comida, né? Porque esse é um dos B.O.s que impedem a galera de cozinhar em casa. O tanto de louça que faz. Realmente não é fácil. Tempero do arroz, eu vou adicionar sal, páprica defumada e cúrcuma. Cúrcuma é, nossa, remédio dos deuses, gente, por até dor de saudade. Aí um pouquinho de água e eu levo pra cozinhar com a tampa ali praticamente fechada. Enquanto isso, eu vou picar o restante. Eu comprei esse maço de cebolinha e é um negócio que estraga muito fácil. Então quando eu compro, eu já pico ele em pedacinhos. Então geralmente eu lavo e deixo escorrendo pra eu picar ele seco. E também coloco em um pote com papel toalha, porque se ele estiver bem sequinho, eu congelo e ele não vai ficar um grudado no outro e também vai durar mais tempo e ficar mais natural quando eu colocar na comida. Ó o abacate, bem que come o abacate, vai bem pra saúde. Hoje em dia aqui em casa o abacate tá nos itens essenciais. E é muito questão de costume. Se você não tem o hábito de comer abacate, começa com um guacamole bem temperado, que é o que eu vou te ensinar hoje. E daqui a pouco você vai ver, você tá botando abacate puro em cima da sua torrada no café da manhã. É um caminho sem volta, é igual começar a comer sushi. Só que o abacate é baratinho, né? E pra gente não fazer muita louça também, a gente vai picar ele direto na casca. Sério, eu não sei porque que as pessoas fazem de outro jeito. Se bem que tem vezes que eu quero cortar ele tirinha bonitinho assim, aí eu acabo tirando. Mas assim você vê que eu não sujo nem a tábua, gente. Eu corto ele em linhas assim, com uma faquinha pequena, cuidando pra não ser tão bruto, né? A ponto de cortar a minha mão. Mas você tem que ser bruto mesmo pra conseguir fazer isso, porque a casca do abacate é bem firme. E o meu guacamole, cada vez... Eu já ensinei aqui no canal umas 5 vezes, porque ele faz muito parte do meu dia a dia. E cada vez eu coloco coisas diferentes, é o que tem. Hoje eu vou usar pepino. Geralmente eu uso tomate, às vezes eu coloco milho. Cara, inventa assim. Vou picar ele bem quadradinhos assim. E vou adicionar no meu guacamole. Também vou picar alguns tomatinhos cereja. E vou botar no guacamole. E olha, eu vou te falar que o guacamole também foi o que me fez comer cebola crua. Porque o guacamole sem a cebola, ele não é a mesma coisa. Ele fica muito melhor. E ela moída é melhor ainda. Fica a dica. Vou adicionar salsinha, gengibre, sal, pimenta do reino. Quando eu tenho pimentinhas vermelhas também pra picar o biquinho... Dessa vez eu vou adicionar o limão caipira. Não sei se vocês chamam esse limão de alguma outra coisa na cidade de vocês. Eu não sei se esse é o nome dele. E aí eu vou misturar tudo, gente. O segredo aqui é a acidez. É o vinagre, é o limão. Ô cachurrada! Vocês estão ouvindo isso, gente? Eu sei que esse almoço não faz nenhum sentido, porque o guacamole é tipo mexicano. E aí eu vou fazer uma receita oriental com shoyu daqui a pouco. E também vamos comer arroz de passarinho. Mas sério, eu tava a semana inteira tendo lombriga pra comer isso. Porque fica muito bom. Esse ovo com repolho e cenoura... Ai, eu tava sonhando com ele. A Ju fala que eu sou frescurenta, que eu quero pagar de coreana aqui do Dorama. Misturando com os palitinhos. Mas eu acho que mistura melhor sim. E o ideal é ele ficar bem mais clarinho, assim. Você vai ver que ele vai ficar mais leitoso, assim. Mais clarinho. É esse o ponto. Vou ligar a minha panela wok. Pode ser uma frigiderona. Pode ser a panela que você tem aí. E eu vou colocar azeite de oliva. Hoje eu tô, ó, só exalando prosperidade aqui. Vou colocar bastante azeite. Pode ser óleo normal, tá? A ideia é deixar esse óleo esquentar bem e fritar o ovo no óleo. É quase imersão aqui. Na Coreia o pessoal faz bastante, assim. E dá toda a diferença, sério. Fica outro sabor. Só que aí eu errei, porque eu não tive paciência. O ideal é esperar o óleo ficar bem quente. Daí na hora que você coloca o ovo, ele já... Levanta umas bolinhas. Eu coloquei o azeite, tava frio. Ai, pensa na depressão aqui que aconteceu. Mas tudo bem. Fui misturando bem. Não foi a mesma coisa. Não supriu meus desejos. Mas aí vocês façam certinho na casa de vocês, tá? E antes dele começar a dourar, eu já vou misturando bem. Porque a ideia do ovo é quanto menos você deixar ele formar casquinhas douradas, mais suave e mais gostoso vai ficar o sabor dele. Não vai ficar aquele saborzão de ovo, assim, sabe? Ele fica mais pela textura macia e... Hum, é muito bom. Muito bom. Meu Deus. Separa o ovo e na mesma panela eu já vou dourar a cebola e o alho. E também o gengibre, pra eles soltarem um azeitinho, assim, bem aromático pro nosso prato. Com tudo douradinho, eu vou adicionar o repolho e a cenoura. Eu gosto de ir no olho, assim, ó, sabe? Adicionando molho shoyu, mas se você quiser, é basicamente meia xícara de molho shoyu. O molho shoyu é bem salgado, então eu sempre gosto de adicionar ele antes de colocar qualquer tempero. Depois que eu misturei tudo do fundo pra não deixar queimar o óleo e a cebola, eu tampo a panela e deixo ela cozinhando ali por dois minutos. É muito rapidinho. Abro, completo com sal, adiciono noz moscada ralada. Eu não gosto dela em pó, porque... Não gosto, gosto de ralar ela na hora, assim. Volto com o ovo que tava separado, misturo tudo muito bem. Adiciona um cheiro verde pra dar uma corzinha especial e gergelim torrado. E... Coisa boa! Essa também é outra receita que ficou muito confortável. Pra mim, conforto é quando você consegue os elementos, assim, de acidez, equilibrando com base, de macio, com úmido e com crocante. E essa receita ficou muito assim. No final das contas, a minha mistura de ingredientes deu muito certo. E essa receita ficou boa demais. E reparem que também foi muito rapidinho de fazer, né? E nessa receita vamos usar um peixe, que ele é um dos mais baratos que você vai comprar na peixaria. E ele também é um dos mais saudáveis que você vai comer. Então, o que eu vou fazer? Já tá descongelada ali a minha sardinha. Eu tô usando meio quilo. E eu vou começar a picar a cebola. Vocês já viram que eu tenho um processo, né? Eu sempre começo meio que por isso. Tô picando meia cebola ali. E reparem que um tanto, um menorzinho, assim, digamos que um terço, eu vou picar em quadradinhos pequenos. E o outro eu vou picar em rodelas maiores, que são os que eu vou usar na sardinha. O alho também meio que a mesma coisa. Um tanto eu vou picar pequenininho. E o outro maiorzinho. Porque o que vai na sardinha, o que vai na panela de pressão, não tem a menor necessidade de estar pequeno, porque ele vai derreter. Tomate vai na sardinha, na panela de pressão também inteiro. Não vou tirar pele, não vou tirar semente, não vou tirar nada. Vai ser rústico e lindo esse prato. Então vão ser rodelinhas ali. Elas não são muito finas. Mas também não precisam ser toras, né? São três tomates, vou separar ali. E basicamente o trabalho que eu tenho pra preparar o meu almoço é picar os ingredientes. Eu posso fazer um vídeo aqui, se vocês quiserem, mostrando como armazenar ingredientes já picados. E assim o almoço ficar ainda mais rápido e mais prático no seu dia a dia. Pimentão é uma revolução também na minha vida. Era outra coisa que eu não gostava. Mas agora, em alguns lugares, eu aceito. Beleza, com os ingredientes separados, chegou a hora de preparar a sardinha. Você pode fazer ela inteira, assim. Claro que eu já comprei ela sem a cabeça e sem a parte do meio ali, as tripinhas, né? Então você pode fazer ela com todos os espinhos e espinhas, a espinha do meio. Mas eu achei que já era espinho demais, porque pensa num trem que tem espinha, é a sardinha. Então eu tirei esse meio e é muito fácil. Eu basicamente corto ali o meinho e quebro e tá pronto. Tá esticadinha assim. Eu achei que ia ser mais difícil, sabe? Mas foi bem fácil. Agora, na panela de pressão, a gente vai construir camadas, como se fosse uma lasanha de sardinha, entendeu? Eu separei ali quase meia xícara de azeite. Eu não vou colocar tudo aqui nessa primeira parte, eu vou separar um pouquinho pro final. Nossa primeira camada vai ser rodelinhas de cebola, também não vou colocar inteira, só metade. Metade dos alhos. E eu vou confitar, olha que coisa linda, que bonito de se dizer, toda essa cebola e esse alho também, algumas folhinhas de louro ali, até ficar douradinho assim. E esse aroma da cebola e do alho e do louro soltar no azeite. E a gente fazer um azeite bem aromático. Olha que lindo, fica muito bonito. Lá no finalzinho eu adiciono também um pouquinho do pimentão. Isso eu faço mais pra ele derreter, porque eu não gosto muito da textura dele na hora de comer. Então quanto mais derretido tiver o pimentão e ele só soltar o sabor, pra mim fica mais palpável, sabe? E aí a primeira camada de sardinha, eu vou colocar metadinha ali. Eu coloquei elas com a pele virada pra baixo, mas eu acho que o melhor é colocar ela virada com as espinhas pra baixo, pras espinhas cozinharem e derreterem mais, sabe? Em cima delas eu vou adicionar os tomates e eu tô tipo, ai que coisa mais linda! Ah, que comida feita com amor! E aí eu volto com mais um pouquinho de cebola, mais um pouquinho de pimentão, mais uma camada de sardinha. Ah, e reparem que eu também já aproveitei e fui temperando cada camada de sardinha. Eu usei sal e páprica e pimenta. Finalizo com uma última camada de tomate, uma camada de cebola, uma camada de pimentão. Rego com o azeite que sobrou e também um tiquitinho assim de água, não precisa colocar muito. Fecho a panela de pressão e vou deixar cozinhando por meia hora. É, e se não é tão rápido assim não, mas também você faz esse processo, deixa lá e vai fazer outra coisa, né? Bota um timer pra tocar e eu vou fazer um arroz enquanto isso. Tô usando um arroz branco mesmo, mas eu vou colocar um pouco de... Que isso que eu coloquei? Nem me lembro. Ah, é quinoa. Peguei uma quinoa mista e misturei ali. Lavo bem na minha peneira. E na panelinha é fazer arroz, né gente? Básico assim de esquentar o óleo, dourar o alho e a cebola, adiciono o arroz lavadinho e escorrido, né? Pra ele não espirrar tanto. Eu gosto de misturar bem o arroz com esse óleo e a cebola, pros grãozinhos ficarem envoltos e não soltarem tanto amido durante o cozimento. Adiciono água já quente pra fazer mais rápido e deixo tudo cozinhando. Enquanto isso, eu já vou lavando louça, entendeu? Eu gosto muito de cozinhar, porque pra mim é como se fosse um joguinho assim, que eu tenho que fazer toda uma logística, todo um planejamento do tempo, sabe? Então terminar de cozinhar com a louça já lavada, tipo, nossa, venci no preparo da refeição de hoje, sabe? E depois eu também vou fazer uma saladinha assim maravilhosa pra saúde, coisa linda, colorida, que vai ser cenoura e beterraba ralada. Olha que delicadeza, colocando as folhinhas por folhinhas, a salsinha. Ai, eu acho tão lindo. Adiciono sal, vinagre e azeite de oliva. Misturo tudo muito bem e eu amo essa receita. Foi assim que eu comecei a convencer a Ju a comer beterraba. De outro jeito ela não aceita tanto, mas essa salada fica realmente muito boa. E está pronto o nosso almoço, realmente é um almoço muito curativo. É pra quem gosta. Vou admitir que sardinha não tá entre os meus preferidos, mas pelo tanto de benefícios que ela traz pra sua saúde, vale a pena de vez em quando colocar ela no cardápio ali, porque ela fica bem temperada. Eu cozinharia até mais tempo. É uma receita boa de você fazer à noite pra comer no outro dia no almoço, então ele pega dois cozimentos e fica melhor ainda. As espinhas você pode comer, porque eles ficam bem malháveis, derretidinhos assim, não vai ter nenhum acidente se você cozinhar pelo tempo suficiente. E é isso, pessoal. Essa receita ficou muito linda. Prometo que na próxima eu faço só receitas de vó, bolo de cenoura, essas coisas que a gente ama também, muito clássico. E coisa de air fryer, porque eu ganhei uma air fryer de presente de aniversário. Olha só que mozão, hein? Que mozão. Tô explorando, tô aprendendo. Por enquanto eu ainda tô fazendo coxinha e batata frita, mas eu já quero começar a testar umas coisas diferentes pra trazer aqui no canal pra vocês. Então se você ainda não é inscrito, se inscreve, porque tem muita coisa legal pra ver nesse canal aí. E a gente se vê na semana que vem. Tchau!